O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Neri. O curso é sobre biodireito. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Fernando Loschiavo Neri. Eu sou mestre em Direito Civil e especialista em Direito Processual Civil. Nosso curso, nesta semana, será acerca de biodireito, um tema recorrente, um tema novo e que envolve o nosso dia a dia. O biodireito está presente praticamente no seu cotidiano em tudo o que você faz, desde a roupa que você veste, a alimentação que você consome, o tratamento médico hospitalar. E nós falaremos durante o nosso curso, em cinco aulas, nós trataremos a respeito dos principais temas que envolvem o biodireito. Na nossa primeira aula, trataremos acerca da origem do biodireito, ocasião em que estaremos demonstrando como surgiu o biodireito e de que forma ele é aplicado na prática. Em nossa segunda aula, nós abordaremos os direitos da personalidade e por que motivos são tão importantes quando falamos a respeito do biodireito. Na nossa terceira aula, falaremos a respeito da reprodução humana assistida, aula em que demonstraremos a atuação do biodireito e o seu envolvimento no direito de família. Na nossa quarta aula, trataremos a respeito da doação de órgãos, a lei de transplantes de órgãos, como funciona isto, a autonomia do paciente, de que modo deve ser feito, quem pode receber os órgãos, quais são as leis que envolvem este tema. Na nossa quinta aula, trataremos também a respeito dos organismos geneticamente modificados, os alimentos transgênicos, além desses, também aqueles que são desenvolvidos em relação à sua vestimenta, etc. Como podem observar, o tema do biodireito é um tema atual e recorrente e de extrema importância para aquele que está iniciando o aprendizado do direito. Vamos falar, então, um pouco a respeito da origem do biodireito. Iniciaremos a nossa aula, então, falando sobre a ética na socialização dos seres humanos. Tudo começou bem lá atrás, quando nós tínhamos dois discursos que eram responsáveis, portanto, pela vida em sociedade. O homem se desenvolve, segundo Aristóteles, através de estar na cidade. Ele depende dessa socialização, de estar junto com pessoas para que ele possa buscar a alegria, para que ele possa ter a felicidade. Dentro disso, nós vamos encontrar dois discursos sociais importantíssimos. O primeiro discurso social que se demonstra presente na vida das pessoas é o discurso médico. O discurso médico é impossível, praticamente, que você viva uma vida sem receber a medicalização. O segundo discurso, também bastante frequente, é o discurso jurídico. Assim como nós não podemos ficar, durante toda a nossa existência, sem um tratamento médico, é muito difícil também que se tenha a existência sem ter uma intervenção por parte do direito. Portanto, esses dois discursos, o discurso jurídico e o discurso médico, são importantíssimos para a preservação da vida, da liberdade e de todos os demais direitos e garantias individuais do cidadão. Estes discursos, por muito tempo, ficaram à mercê de situações sem existir um mecanismo de controle. Foi quando surge, então, na antiguidade, uma preocupação com a conduta desses profissionais da medicalização, esses médicos, os profissionais da saúde, e com os profissionais que operariam o direito ou que estariam lutando pelos interesses das pessoas, o discurso jurídico. Esse discurso é o discurso ético. O discurso ético surge, então, para trazer um equilíbrio a essas relações sociais, esses dois discursos. Imagine um triângulo, né? Eu sempre procuro dizer desta forma. Imagine um triângulo. Dentro desse triângulo, nós temos aquilo que é de maior proteção, aquilo que é mais importante para o ser, que é a vida e a liberdade. E, na ponta de cima, nós temos um discurso, que é o discurso médico, o discurso jurídico na outra ponta e, na terceira ponta, então, o discurso ético. O discurso ético, ele tem essa preocupação, portanto, de trazer o equilíbrio. Essa preocupação de trazer o equilíbrio justamente para que as pessoas que estão necessitando de um serviço de um médico ou de um advogado ou de um operador do direito não ficassem à mercê da sorte. Então, alguém deveria examinar a conduta desse profissional para dizer se ele está agindo corretamente ou não. Passou, então, a existir essa preocupação com a conduta humana. E o que é a conduta humana? A conduta humana é o foco de estudo da ética. A ética, ela está associada à filosofia. A preocupação que há em relação à conduta do indivíduo para verificar se aquilo que ele faz está sendo bom para todos ou não. Na tomada de decisões, ele deve trazer um benefício. E a conduta ética, ela tem, portanto, a ética, ela tem esta prioridade, a prioridade de trazer a liberdade do paciente. Bom, sugerindo, então, uma conduta ética, nós vamos encontrar pela primeira vez, como o nosso tema aqui vai buscar tratar a respeito da medicalização, basicamente, nós vamos iniciar o curso dizendo como surgiu o biodireito e foi através do discurso médico, através da ética que, influenciando o discurso médico, trouxe a existência bioética e o biodireito. Nós vamos verificar que, em 430 a.C., Hipócrates foi o primeiro a instituir um instrumento de ética, um instrumento de preocupação com a conduta dos profissionais da saúde. Meus amigos, podemos garantir a vocês que, pela história, os médicos eram tidos como deuses. E por que isso? Justamente porque a cura vinha pela mão do médico. O médico era como a mão de Deus que cura dentro da casa das pessoas. Na antiguidade, nós veremos, para quem já leu aquele livro da Cidade Antiga, pode saber e perceberá que as pessoas, quando faleciam, havia ali uma reverência em relação aos mortos. Eles eram considerados como deuses. E nós vamos encontrar no juramento de Hipócrates, que é um juramento que ele convoca aqueles que trabalham com a medicina para se comprometerem diante dos deuses a uma preocupação com a ética. Eu vou ler para os senhores aqui, rapidamente, para que você verifique, então, o juramento de Hipócrates. Nós temos em 430 a.C., tá? Eu juro por Apolo, médico, esculápio, higéia e panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e deusas, cumprir o poder da minha razão. Aqui ele está falando de um juramento que ele faz em relação aos deuses. Então, observe. Ele toma como testemunha a sua própria genealogia, né? E menciona aqui um compromisso. Essa era a preocupação de Hipócrates. Qual era o compromisso do médico, então? O compromisso do médico era ensinar aos seus descendentes a arte da medicina, sem nenhuma espécie de custo, né? O compromisso do médico, portanto, era de não causar malefício ao paciente. Ele deveria trazer sempre uma conduta de modo a beneficiar o paciente. Havia, então, através desse juramento de Hipócrates, uma preocupação. Foi a primeira vez que se menciona na história, 430 a.C., a preocupação com o bem-estar daqueles que eram cuidados. Uma preocupação com a conduta do médico. Por que essa preocupação? Porque o médico, ele tinha a total, a plena capacidade de conduzir aquela situação de modo autônomo, sem a intervenção do paciente. E o paciente, não sabendo que espécie de administração de medicação ele está recebendo, ele pode, então, com isso, ter o seu direito de consciência mitigado. É direito, portanto, do paciente saber que espécie de medicação está sendo administrada e ter o respeito em relação à dignidade da sua pessoa. Nós veremos a evolução desse direito justamente nesse instante. Muito bem. O passar da história, nós vamos encontrar uma inovação na tecnologia. Com o surgimento das novas tecnologias, a tecnologia, ela traz muitos benefícios. É verdade que ela traz benefícios para que o ser humano tenha um prolongamento de vida, para que ele tenha uma cura em relação a determinadas enfermidades. Mas a tecnologia, ela também traz o poder, porque a pessoa que detém determinada tecnologia, esse conhecimento técnico específico, ele traz para ela o poder, o domínio subjetivo de uma determinada situação. E esse domínio subjetivo de determinada situação foi foco de cenário na história de reexame por parte de todas as autoridades do mundo. Nós verificamos, então, que as inovações tecnológicas, elas têm um fundamento, elas têm um amparo. A partir do momento em que há o implemento da tecnologia, surgem situações inusitadas, que passam, então, a ter relevância para o direito. E é a partir desta relevância que essas situações novas, nunca apresentadas anteriormente, Elas trazem para o direito a necessidade de uma resposta, é que nós vamos verificar o surgimento, então, do princípio da preocupação com a dignidade da pessoa humana. Por exemplo, senhores, nós verificamos, na Segunda Guerra Mundial, um problema muito sério, que foi as pesquisas que foram feitas com os seres humanos. Aquelas pesquisas feitas com os seres humanos, elas foram feitas em razão da pesquisa tecnológica, para o avanço da ciência. Então, a ciência, ela ocupava um lugar muito mais importante do que a pessoa humana. Nós tivemos, então, dentro deste avanço aí, muitas pessoas foram receber um tratamento desumano, foram feitas atrocidades, pessoas foram mortas, experiências horríveis foram feitas. E essas experiências, elas foram trazidas a público após a Segunda Guerra, quando nós tivemos a instalação do Tribunal de Nuremberg. Então, na instalação do Tribunal de Nuremberg, foi possível visualizar que 23 daqueles que foram acusados de terem praticado pesquisas com os seres humanos, muitos deles vivos, para verificar se poderia ter o avanço na ciência, dessas 23 pessoas, 20 eram médicos. Então, você veja a autonomia do poder do médico em relação a realizar pesquisa. Isso o mundo repudiou. O mundo repudiou de tal modo que entendeu-se a necessidade de primar por uma proteção, uma proteção especial para a pessoa humana. Essa pessoa teria que ser tratada de um modo digno, surge então o Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg, em 1947, ele vem também trazer este entendimento de que há um valor na pessoa humana, independente de raça, de credo, de cor, essa pessoa deverá ser respeitada em razão da sua espécie. A proteção, portanto, a pessoa humana surge com o Código de Nuremberg. E esse conceito de dignidade da pessoa humana, ele começa a nascer a partir daí. Nós temos depois, em 1964, diversas alterações. A Declaração de Helsinki, na Finlândia, verificaremos que ela foi por seis vezes alterada, chegando até 1948, quando nós temos, finalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta declaração, conhecidíssima, é um pacto muito forte, que traz, então, o início aqui do conceito do que nós chamamos de princípio. O princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a Declaração de Genebra, impressionante, mas ela surge no mesmo ano, em 1948. Resgatando o juramento de Hipócrates, o que ocorre? Muitos médicos não queriam fazer aquele juramento hipocrático, na época, e ridicularizavam o juramento. Por que eles ridicularizavam o julgamento? Ah, esse julgamento é de 430 a.C., não tem condições de ser adaptado para os dias atuais. E, quando foi resgatado esse valor da dignidade da pessoa humana, a Declaração de Genebra entendeu, em 1948, nessa declaração, houve a compreensão de que havia necessidade, sim, de se fazer uma reformatação do juramento hipocrático e trazê-lo para que os médicos fizessem esse compromisso, tão logo assumissem o exercício da função. Então, os médicos, até hoje, eles têm um compromisso, um dever de trazer à baila aqui a informação para os seus pacientes em relação à sua conduta. A conduta do médico, ela deve ficar muito clara, ela deve primar pelos princípios éticos, ele deve colocar o seu cargo à disposição pelo bem do paciente, nunca pelo mal, não poderá produzir nenhuma espécie de malefício. Nós vamos agora fazer uma breve leitura a respeito da reformatação da Declaração de Genebra. Na Declaração de Genebra, portanto, uma reformulação do juramento hipocrático, que era de 430 a.C., os médicos passam, a partir de 1948, a fazerem um compromisso. Bom, a Declaração de Genebra, ela diz o seguinte, Prometo ao exercer a arte de curar, mostrar-me sempre fiel nos preceitos de honestidade, caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos. Minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu sempre a minha vida e a minha arte, com boa reputação entre os homens. E se infringir, ou dele me afastar, suceda-me o contrário. Vamos à nossa pergunta agora. Meu nome é Bruno Ribeiro. Eu tenho uma dúvida. Qual a importância da ética para o biodireito? Bruno, sua pergunta é muito importante, porque a ética, na verdade, ela trouxe a existência e o biodireito. Como nós vimos agora, há pouco, ainda há pouco, falamos a respeito dos discursos. A ética, ela traz o equilíbrio, porque ela requer também um compromisso daqueles que estão se utilizando dessas novas tecnologias e dos cuidados com a ciência. Então, por exemplo, se eu tenho um médico, esse médico, ele deverá ter uma conduta ética, estará sendo examinada essa conduta. A partir da ética, surgiram os princípios da bioética, como veremos já em seguida, e a bioética trouxe uma introdução àquilo que nós hoje consideramos como biodireito, como veremos logo em seguida. Então, a ética, ela tem realmente uma importância fundamental, pois ela traz a existência, o nascedor do biodireito. Então, meus amigos, quais foram os episódios mais importantes para trazerem essa modificação no entendimento? Nós verificamos que a pessoa humana é o vetor que trouxe essa preocupação, essa relevância em relação a mudanças. E as inovações tecnológicas, elas passam também a interferir na ciência, tanto na ciência médica, quanto nos demais ramos da ciência. A partir de então, nós vamos verificar que a bioética, ela passa a nascer antes do biodireito, trazendo uma importância significativa para o biodireito. E existem alguns episódios históricos que marcam, portanto, a construção da bioética. São justamente episódios que quebram os paradigmas. Eu vou citar para vocês aqui cinco episódios históricos importantíssimos para a formação daquilo que nós chamamos de bioética. Ética, nós já falamos, a estuda do comportamento humano e bios da vida. Então, esse neologismo de bioética quer dizer, então, a ética no proceder com a vida. Na década de 70, nós tivemos, então, a deslocamento de importantes decisões na tecnologia. A tecnologia passou a trazer inovações a partir da década de 70. Esse termo, bioética, ele nasce com Van Resselen Potter. Esse médico, ele usou essa palavra a respeito de bioética. Mas os principais episódios que fazem a construção, portanto, dos princípios bioéticos são o seguinte. Em 1961, nós tivemos a invenção do aparelho de hemodiálise. Uma pessoa chamada Scribner, ele conseguiu fazer a substituição das vezes do rim. A partir do momento em que, em 1961, foi inventada esta tecnologia, muitas pessoas passaram a solicitar a hemodiálise. Então, os senhores imaginem a quantidade de pessoas que procuraram esse tratamento. Houve uma preocupação muito grande, por quê? A partir do momento em que houve uma procura grande a respeito do tratamento, não se tinha um critério para quem mereceria ou não receber esse tratamento. Então, foram criados os comitês de ética. E esses comitês de ética, eles acabavam verificando qual seria a melhor maneira de não cometer uma injustiça e não ceder lugar a um primeiro, em razão dele ter mais recursos financeiros do que o outro. Então, aqui surge um marco importante, porque é um cuidado de não fazer distinção em razão de classe social ou poder econômico. Esse foi o primeiro princípio importante. O princípio nasce a partir daí. Um fato histórico de grande relevância para a bioética, a invenção da hemodiálise em 1961. Em 1966, nós passamos a ter uma denúncia por parte de um médico chamado Henry Becker, onde ele disse que 12% dos artigos publicados numa renomada revista científica, eles demonstravam utilizar métodos antiéticos, métodos antiéticos na pesquisa com os seres humanos. Olha que interessante. Esta denúncia foi de extrema importância, porque a partir do momento que se identificou que não estava tendo aquele cuidado médico, todos envolvidos na área da ciência e da saúde, tiveram que fazer uma reformulação da conduta ética, procurando, então, um maior rigor em relação à conduta dos médicos, porque os artigos estavam sendo publicados demonstrando que estavam fazendo experiências antiéticas, fazendo uso de seres humanos. Em 1967, terceiro episódio, nós encontramos um paradigma quebrado de grande importância, que é o transplante de coração. Então, foi o primeiro transplante de coração realizado pelo sul-africano Christian Beinart. Este médico, ele precisou fazer o transplante de coração com o órgão ainda vivo, por isso que se transformou numa quebra de paradigma importantíssimo. Por quê? Porque surge a partir daí, como nós veremos nas posteriores aulas, o conceito de morte, ele passa a ser modificado. Quando morre, é quando para de bater o coração, é quando para de respirar, ou é quando o cérebro deixa de funcionar. Então, neste caso aqui, o episódio de 1967, Christian conseguiu uma autorização judicial para fazer o transplante. E esta pessoa, ela ficou viva em razão disso. Foi o primeiro transplante bem-sucedido em 1967. Também importantíssimo, porque trouxe quebra de paradigmas. Em 1974, este é um escândalo muito grande, um fato que envolveu o governo dos Estados Unidos, seu Ministério da Saúde, onde foram feitas experiências com os seres humanos. Havia uma doença na época, que era a sífilis. A sífilis estava se lastrando. E por parte do governo, houve uma orientação de que as pessoas negras, as pessoas negras, ao virem ao posto de saúde, não recebessem tratamento. Elas passaram a receber, então, remédios de efeito placebo. Você sabe o que é isso. Efeito placebo são remédios que não trazem nenhum efeito de cura para a pessoa. São remédios que fingem trazer uma cura para que a pessoa imagine que está sendo tratada. E durante 40 anos, esses negros, essas pessoas, procuraram os médicos e receberam um tratamento falso, que refletia o quê? Eles queriam saber quais eram os estágios que a doença admitia até chegar à morte. E fizeram, portanto, durante 40 anos, experiência com esses negros. Isso foi um caso que repercutiu mundialmente. Foi uma coisa muito ruim, mas trouxe um benefício muito grande. Depois, porque ele foi culminar no relatório Belmonte. Nós tivemos, então, a partir de quatro anos após esse episódio, houve uma preocupação do governo, uma forma de reparar o dano causado, de criar ali uma pesquisa. Então, foi fundada a criação de uma comissão para a proteção dos interesses humanos de biomédica e pesquisa comportamental. E esta comissão, ela chegou a um resultado. Esse resultado culminou no chamado relatório Belmonte, que é o quinto, portanto, fato histórico de grande importância para a bioética. O nascimento da bioética, ele procedeu, portanto, desses cinco pontos históricos que são de fundamental importância. Ok? Esse relatório Belmonte, ele vai trazer, portanto, os princípios da bioética. Nós verificaremos que os princípios da bioética, que é a defesa da vida, a ética em defesa da vida, são os seguintes. O primeiro princípio da bioética descrito pelo relatório Belmonte é o princípio da beneficência. Como nós falamos, o princípio da beneficência nasceu lá em Pócrates. Nunca causar dano ao paciente. Aquele que está sendo tratado, ele não pode receber dano. É isso que diz o princípio. O princípio da beneficência vem do latim, bonum facere, ou seja, fazer o bem ao paciente. Tem origem em Pócrates. O segundo princípio da bioética descrito no relatório de Belmonte é o princípio da autonomia. O que é esse princípio? Mencionamos anteriormente e vamos repetir para que você entenda. O princípio da autonomia descreve a necessidade que o paciente deve ter de saber que tipo de tratamento ele está sendo administrado. O paciente deve ter a autonomia, que significa autogoverno, para poder caminhar em relação à sua própria cura. O paciente deverá saber. O médico não pode administrar algo que o paciente não saiba, porque senão ele fica na mão dele em relação ao uso daquelas tecnologias, daquela linguagem técnica, etc. Todo esse cuidado técnico só será ético a partir do momento em que o paciente tiver condições de decidir por si próprio. É o autogoverno, o princípio da autonomia. E o terceiro princípio também descrito no relatório de Belmonte é o princípio da justiça. O princípio da justiça conserva a ideia de igualdade entre todos os seres humanos. Nós não podemos esquecer que existe também mencionado por muitos doutrinadores um quarto princípio, que seria o princípio da não-maleficência. A não-maleficência, para alguns doutrinadores, estaria já implícito, esse princípio, no princípio da beneficência. Não causar o mal implicaria em também não dizer que não pode causar o mal. Então, fica uma coisa por outra. Não-maleficência já está implícito no princípio da beneficência. Alguns, todavia, dizem que é um princípio que está diferenciado. Por isso, nós achamos por bem relatar a vocês aqui. O princípio da não-maleficência é citado como primum non nocere. Antes de tudo, não prejudicar. Então, já sabemos que o paciente deverá ser preservado. John Brokman também costuma dizer o seguinte, a autonomia do paciente, ela demonstra quem é paciente. Só é paciente aquele que sabe e que possui o exercício do autogoverno. Se ele não souber o que está sendo administrado no seu corpo, ele não é paciente. Ele está sendo, portanto, constrangido em uma situação porque foi mitigado o seu dever, o seu poder de decisão. O poder de decisão do paciente é que garantirá, portanto, a transparência na conduta médica. Bom, de acordo com Maria Helena Diniz, nós podemos traduzir bioética da seguinte forma. A bioética é um estudo sistemático das dimensões morais das ciências, da vida e do cuidado e da saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas num contexto multidisciplinar. A bioética, ela não está restrita apenas à área da medicina. A bioética, ela é a defesa da ética da vida. Ela vai se preocupar com a vida de um modo total, a respeito do ecossistema, do planeta. A bioética, ela tem uma preocupação que envolve todo o nosso ambiente também. Aqui é interessante fazer menção a uma crítica de Antônio Junqueira, porque o professor dizia o seguinte, é uma crítica do personalismo ético. O professor dizia o seguinte, Antônio Junqueira, ele dizia que o homem, ao colocar-se no centro, como ele sendo o princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, ele sendo o centro de toda a atenção, ele estaria, de certo modo, descartando o meio ambiente, descartando o meio ambiente, descartando os animais, descartando a flora, a fauna, e isto seria errado. A crítica ao personalismo ético é justamente isso. Haveria uma preocupação maior, talvez, para o professor, no seu entendimento, haveria um acerto muito maior se o homem colocasse a vida como um todo no centro, e não só a vida da pessoa ou a dignidade da pessoa humana. Esta aqui é uma consideração importante a se fazer a respeito da crítica do personalismo ético. O professor Antônio Junqueira de Azevedo, ex-professor falecido, das Arcadas, da Faculdade de São Paulo. Muito bem. Quantas divisões? Podemos dizer que a bioética, o estudo da vida, tão amplo, multidisciplinar, que atende a todo o meio ambiente, atende não somente a área da saúde, mas também vai mexer com tudo, a parte de alimentação, essa preocupação em preservar a vida como um todo, ela teria uma espécie de classificação ou uma divisão? Sim. O professor José Renato Nalini, ele fazendo menção ao professor Volney Garrafa, que é da Universidade de Brasília, ele diz que a bioética pode ter duas subdivisões, duas divisões. A primeira divisão interessante é a de situações persistentes, ou seja, a bioética tem também o tratamento, ela vai se preocupar com situações persistentes, como, por exemplo, aí ele menciona o aborto, que é uma situação praticamente insolúvel, você olha para aquilo, é uma situação que praticamente não tem uma resposta. Nós falaremos um pouco sobre isso mais à frente. A eutanásia também, o racismo, a exclusão social, a discriminação, então essas seriam situações persistentes, uma divisão dentro que nós chamaríamos de divisão da bioética, situações persistentes. A segunda situação seriam as situações emergentes. Quem são essas situações emergentes? Elas se voltariam a examinar as controvérsias surgidas em ritmo acelerado pelas descobertas biomédicas. Ora, será que nós teríamos condições de alcançar a celeridade da tecnologia? Estamos hoje na era da informática, né? E tudo isso avança. Já descobrimos o genoma humano. Existem situações que demonstram essas situações emergentes, que a ciência evolui de um modo tão rápido em relação à tecnologia, que se preservarão algumas situações emergentes. A bioética vai ter cuidado de situações que não têm resposta. Aquelas persistentes, que são situações que estão intrincadas em conceitos morais, religiosos, como nós mencionamos, eutanásia, aborto, são mais difíceis de se resolver. E as emergentes, que são essas situações corriqueiras, mais rápidas, e evoluem numa dimensão muito grande, numa proporção rápida, porque a tecnologia evolui e o direito caminha a passos atrasados, tentando buscar, então, através da bioética, e o entendimento de como isso deve funcionar. A bioética preocupa-se com a conduta desses profissionais. Uma segunda divisão da bioética, também mencionada pelo professor José Renato Nalini, se parafraseando, vou na garrafa, seria a divisão entre macro-bioética e micro-bioética. Ou seria, a macro-bioética se completaria nas questões ecológicas, como dissemos, de um modo genérico, eu procuro atender o estudo da conduta em relação ao ecológico, ao meio ambiente, ao impacto ambiental de determinadas situações para preservar aquele que é o berço da espécie humana. Nós não vivemos sem o nosso mundo. Então, aqui seria uma questão, uma questão que estaria procurando, através da macro-bioética, realizar esse cuidado. E a micro-bioética? A micro-bioética, ela estaria a cuidar do médico e do paciente em instituições privadas ou profissionais de saúde. Muito bem. Feitas essas nossas considerações, nós vamos agora ouvir mais um de nossos alunos com suas dúvidas. Olá, professor. Meu nome é Cristiano Alves Pacheco e a minha dúvida é a lentidão do legislador é o motivo da falta de regulamentação do biodireito no Brasil? Cristiano, muito obrigado por sua pergunta. Como nós pudemos dizer agora em relação às situações emergentes tratando a respeito dessa classificação da bioética, da mesma maneira, para o biodireito, eu entendo que é lógico que falta uma normatividade. Nós perdemos muito por não ter leis atuais. Mas a lei também, nós temos que ter uma visão macro, uma visão maior, ela não vai acompanhar nunca a evolução tecnológica, a evolução da ciência. Isso é impossível. Dentro do meu ponto de vista, portanto, a amorosidade do legislativo, ela é um problema, sim, mas ela não é totalmente o problema. Ela trabalha, ela atrapalha muito a evolução do biodireito, mas ela não é sozinha o problema. O problema também é outro. Nós temos um problema relacionado ao avanço das tecnologias. Jamais nós teremos condições, até o presente momento, talvez no futuro, quem sabe, aqui algumas gerações, do direito a acompanhar a evolução da ciência. Então, a amorosidade do legislativo realmente, ela traz problemas. Por quê? Porque tem problemas sociais que são relevantes. Por exemplo, nós vamos tratar na nossa terceira aula a respeito da reprodução humana assistida. Essa amorosidade, ela traz um prejuízo do legislativo em relação à procriação. As pessoas, elas perdem muito com isso. Por quê? Afeta o direito de família. O direito de família, a pessoa que quer fazer uma reprodução assistida, existem muitas e muitas situações que envolvem isso, que nós estudaremos na nossa terceira aula, que demonstra que, aí, nesse caso, especificamente, há uma culpa, sim, em razão do atraso legislativo. Mas nós não podemos atribuir 100% dessa responsabilidade ao legislativo, porque o biodireito, ele vai tratar de situações emergentes, como dissemos agora há pouco. A tecnologia, ela trará situações nunca vistas antes e nós temos que nos adaptar a elas buscando uma solução plausível. Muito bem. Falando um pouco a respeito da autonomia do paciente, nós podemos mencionar que a autonomia privada, ela tem uma importância significativa. Depois da Revolução Francesa, nós vamos encontrar uma modificação no entendimento da autonomia da vontade. Nós tínhamos, então, o entendimento de que a autonomia da vontade, um exemplo clássico, a autonomia da vontade expressa num contrato, pacta sunt servanta, o contrato faz entre as partes. Isso aqui está selado. Um filme que é um livro, na verdade, de Shakespeare, que é o Mercador de Veneza e depois se tornou um filme, muito conhecido dos alunos, bachareis em direito, por causa dos trabalhos que fazem, ele mencionou uma situação que envolve o biodireito. Ali, a pessoa queria um pedaço, uma certa quantidade de gramas do coração humano. E o contrato, ele foi colocado, portanto, numa situação, para que você possa entender bem o que era, o que representava a autonomia da vontade na época. A autonomia da vontade era o poder, dever, da pessoa se submeter a uma regra que ela própria cria. E o princípio da autonomia privada, após a Revolução Francesa, ele surge com um condão diferente. Há uma diferença muito grande no princípio da autonomia privada. Por quê? Porque eu posso tomar decisões desde que eu não venha a ofender a ordem jurídica. A ordem jurídica, ela vai proteger certos valores. Então, a minha decisão, ela está condicionada a uma supervisão da ordem jurídica. Se ela afetar a ordem jurídica, ela será afastada. Mesmo que eu decida por mim mesmo em realizar determinada situação, aquela situação será afastada. Um exemplo típico. Eu posso, porque sou proprietário do imóvel, fazer a locação do imóvel para uma empresa que vai trazer ali danos ambientais. Ela vai soltar líquidos nas margens de um rio em razão da locação que eu fiz e vai destruir o meu ambiente. É claro que não. A Constituição Federal, ela protege o meu ambiente. E em razão desse bem maior, que tem uma repercussão grande e pode trazer um prejuízo a toda a população, essas cláusulas, as cláusulas e o próprio contrato em si poderá sofrer intervenção por parte do Estado e ter, portanto, esse negócio desfeito, porque ele deve obedecer a ordem jurídica. Este é o princípio, este é o conceito de autonomia privada. Wilson Stames, ele diz o seguinte, define-se como autonomia privada o poder atribuído pela ordem jurídica aos particulares, para que livres, soberanamente, autorregulamentem os seus próprios interesses, bens, fins, pretensões. Há um caso muito interessante e bastante também recorrente nos cursos de bacharelado em Direito, que é o caso do arremesso do anão na França. Esse caso ficou famoso porque esse anão, ele era a atração das discotecas da cidade. Essa discoteca da cidade arremessava esse anão, ele vinha, colocava sua fantasia, aí a juventude vinha, atirava o anão, é uma pessoa de baixa estatura, de um lado para o outro. E no meio daquela festa, o anão, é lógico, com equipamentos que pudessem garantir a sua integridade física, capacete, ele passava a ser atração da noite. E aquilo movimentava, trazia bastante ênfase, as pessoas enchiam, lotavam ali a discoteca para ver o anão ser arremessado. Ele tinha um contrato de trabalho, esse anão, um contrato de trabalho estabelecido para poder ser ali o arremesso, ele ia ser a atração do pessoal nesse arremesso. E o que acontece? Isso acabou indo parar nos tribunais. E a França teve que decidir em relação a se ele podia ou não prestar esse tipo de trabalho, porque esse trabalho ficou muito questionado. As pessoas questionavam se seria lícito arremessar uma pessoa, um ser humano, daquela maneira, aceito coisa. E por mais interessante que possa parecer, o anão, ele disse que dependia daquele trabalho para sobreviver. E ele contestou, disse, não, eu não vou parar, porque eu dependo do trabalho para sobreviver. Só que aí houve o quê? Uma decisão do Conselho de Estado francês, onde pela primeira vez ele reconheceu a dignidade da pessoa humana como um elemento integrante da ordem pública. Olha que interessante. Em outras palavras, ele disse o seguinte, o Conselho de Estado francês disse, prezado senhor, ainda que o senhor queira fazer esse tipo de atividade, esse tipo de atividade, ele está dentro da ordem, da ordem pública. Portanto, é um direito indisponível. O senhor não tem esse direito, porque o direito da dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele protege a espécie humana. É em razão da espécie humana que você não tem disponibilidade desse direito. Ofende. Por ofender este princípio, por ofender a dignidade da pessoa humana, estaria implícito a ordem pública. Portanto, é um bem indisponível e não pode ser cedido, mesmo que por contrato, de modo lícito. E ainda que o senhor diga que venha a ofender o seu recurso para a sobrevivência, mesmo assim, o Conselho de Estado francês afastou. Então, o anão foi proibido em razão disso. É um exemplo clássico e bastante atual, que demonstra o exercício da autonomia privada. Então, olha a diferença. Mencionamos ali o exemplo de Shylock, do Mercador de Veneza, aquele livro, filme shakesperiano, e agora mencionamos o Arremesso de Anão. No primeiro exemplo, tivemos uma demonstração da força que havia antes da Revolução Francesa, no entendimento de que os contratos tinham força de lei. É aquela ideia que havia de completude, completude, olha, o contrato tem que ser honrado. E agora nós entendemos que existem alguns valores que estão protegidos e que tornam o nosso direito indisponível. Você verá conosco aqui que não é porque temos o direito de dizer o que fazer que nós poderemos dispor do nosso próprio corpo. Existem restrições quanto ao uso do próprio corpo. Ok? Então, podemos afirmar a partir daqui que esta autonomia do paciente, esta autonomia privada, ela tem limitações. Essas limitações são impostas, portanto, pelo bem da própria pessoa, pelo bem da espécie, são imposições feitas pelo Estado. No Brasil, nós vamos encontrar esta regra especificamente no artigo 13 do Código Civil. No artigo 13 do Código Civil, é um exemplo que nós temos e falaremos nas próximas aulas a respeito da limitação da pessoa dispor do seu próprio corpo. Assim também como as limitações estão para o paciente, também as limitações, já demonstramos aos senhores, estão para a atuação médica ou científica. Os fundamentos do que nós chamamos de autogoverno são imprescindíveis. Paciente só é paciente quando ele compreende o tipo de tratamento que ele está recebendo e tem consciência plena a respeito daquilo que está sendo feito. Seja um tratamento terapêutico, seja um tratamento experimental, porque existem doenças que não têm tratamento. E a pessoa pode concordar e fazer um tratamento experimental, mas mesmo assim, ela deverá ter total consciência do que está fazendo com o esclarecimento de todos os detalhes a esse respeito. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Código de Nuremberg, como dissemos. Daquelas 23 pessoas acudadas, 20 eram médicos. E nós tivemos uma instituição, a partir dali, do Código de Nuremberg, do consentimento. Aqui entra um ponto importantíssimo para a bioética e para o biodireito, que é o consentimento informado. Consentimento informado. O que seria isso? O consentimento informado é o documento que a pessoa que é paciente deverá demonstrar que está consciente a respeito do seu próprio tratamento. O tratamento que ela recebeu é um tratamento médico. Ah, quais são os detalhes, especificações? Nós vamos encontrar a terminologia consentimento informado muito mais abrangente do modo internacional. Quando nós falamos em países, convenções, falaremos a respeito de consentimento informado. No Brasil, nós vamos encontrar a ideia do consentimento livre e esclarecido. São expressões sinônimas. Consentimento informado, consentimento livre e esclarecido. Você já sabe que esse consentimento é um documento específico, obrigatório, que deverá ser assinado pelos médicos, pelo paciente ou seus familiares, se ele seja impossibilitado, para receber o seu tratamento. Quando começou a haver uma preocupação com essa regulação, o regulamento, então, do consentimento informado no Brasil? A partir de 1980, nessa década, para ser mais específico, em 1981, a portaria 16 do Ministério da Saúde, ela trouxe, então, o que se chamava termo de conhecimento e risco. Por projetos de pesquisa com drogas não registradas, eles editaram, portanto, o Conselho Federal de Medicina editou a resolução de 1981, em 1982, estabelecendo o documento como obrigatório para diagnósticos e procedimentos terapêuticos. O Conselho Nacional de Saúde, falamos a nível Brasil, através da Resolução 196 barra 96, ele estipulou as diretrizes e normas regulamentadoras da pesquisa envolvendo os seres humanos, tornando obrigatório o consentimento escarecido dos pacientes como forma de autodeterminação em confirmação, em ratificação, ao que já dispunham o Código de Nuremberg e o Código de Helsinki. Entretanto, mesmo assim, nós não podemos esquecer que a capacidade de autogoverno na pessoa poderá ser mitigada. O que quer dizer isso? E se a pessoa não souber ler, como ela vai reagir? Ela vai assinar arrogo? Ela coloca o dedo lá? Vai ter alguém que garanta que ela sabe que tipo de tratamento ela está recebendo? E pior que isso, nós não temos só os analfabetos propriamente ditos, nós temos também aqui no Brasil os analfabetos funcionais, como em todo mundo, né? Os analfabetos funcionais são aqueles que leem, compreendem, mas não interpretam. Eu leio, eu estou lendo aqui, mas eu não estou conseguindo interpretar o que quer dizer isso. Então, a dificuldade de compreensão, de interpretação, é a que traz a incidência de um analfabeto funcional. Aí nós teríamos, então, pessoas que ficam sem ter condições de decidir. E como ficariam esses casos? Será que o consentimento informado, ele tem eficácia plena para poder ajudar esse tipo de paciente, esse paciente que é analfabeto funcional? O termo, o termo de consentimento informado, ele é importantíssimo. E nós falaremos ainda mais a respeito daqui a pouco. Nesse instante, farei uma pausa para mais uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Meu nome é Danilo Garrido e, professor, eu gostaria de saber como o Giz decidirá quando o direito à vida colidir com o direito à liberdade religiosa? Danilo, sua pergunta é uma pergunta bastante complicada e nós vamos procurar aqui e responder. Muito importante sua pergunta. A sua pergunta, ela traz aí uma situação recorrente. Por exemplo, a liberdade religiosa e a vida. Nós encontramos esse caso na jurisprudência, é uma situação tormentosa e eu só estou citando aqui porque está na jurisprudência. Nenhum motivo específico de cunho científico a informação. A religião testemunha de Jeová, por exemplo, existe a dificuldade na transfusão de sangue. A pessoa, ela chega no hospital e se ela está em uma situação grave, ela precisa de transfusão de sangue. Mas aquela transfusão de sangue vai contrário à fé. Então, aí nós teríamos o quê? Uma colisão de direitos fundamentais. Ela tem o direito fundamental à vida, mas, ao mesmo tempo, ela tem o direito fundamental à consciência religiosa, à liberdade de crença. E como é que fica, então, uma situação como essa? Olha, nesse instante é o ponto fulcral. É aí que nós vamos examinar. Qual a preocupação do biodireito? O biodireito, ele vai nascer a partir do momento em que você vai procurar, dentro do ordenamento jurídico, uma resposta para o caso concreto. O caso concreto qual é? É verificar as circunstâncias que envolvem esse paciente. Esse paciente precisaria estar lúcido. Então, por exemplo, como ficaria a capacidade dele se ele é plenamente capaz? A primeira coisa que eu acredito que deveria ser verificada é se ele é plenamente capaz. ele está plenamente capaz de saber, entender, está em compreensão, em sã consciência? Um segundo ponto, talvez, de importância seria verificar se ele não está em coma. E se ele estiver em coma? Como é que fica? Essa decisão fica por conta de quem? E a terceira situação é a situação daquele que é incapaz. Bom, e a família dessa criança, por exemplo, ela é desta religião, que eu mencionei agora há pouco. Mas a criança, ela ainda tem um ano de idade e ela está precisando de transfusão, senão ela vai morrer. Podem os pais, em razão disso, determinar que não se realize a transfusão de sangue e levar essa criança à morte? Então, veja, cada caso é um caso e cada caso tem uma forma de ser interpretado. Então, nós vamos ter que encontrar aqui aquela situação que falaremos a seguir. É a situação das lacunas. O direito, ele possui lacunas, o direito, ele possui também antinomias, que são conflitos de normas, uma norma pode entrar em conflito com a outra e o direito também, ele possui uma colisão de princípios ou colisão de direitos fundamentais. Sendo uma criança, essa criança, entendo eu, ela deverá ser preservada pelo princípio do melhor interesse da criança. Ainda que os pais sejam na religião, o médico deverá proceder ao tratamento porque a criança ainda não tem condições de decidir por si mesma. Se nós temos uma situação do paciente em coma, aí então nós vamos verificar o quê? Nós vamos verificar que ele está em coma, não tem condições de decidir. Isso daí é muito importante, é um fato relevante para o direito. Se ele estiver plenamente capaz de assinar o termo do compromisso, não há problema algum, então, aí nós não temos conflito nenhum, não existe uma colisão, o juiz poderá. O que o juiz não pode, sabe, Cristiano, o que ele não poderá fazer é deixar de decidir. Ele é obrigado, ele está obrigado a decidir. Existe uma cláusula de non-liquid, ele tem que dar uma solução examinando o caso concreto. Bom, seguindo a pergunta, já aproveitando a deixa da pergunta que nós recebemos agora há pouco, você pode verificar que o brilho direito tem situações de grande complexidade. O brilho direito, ele vai tratar, então, dessas situações complexas e por isso, para se valer desse tratamento jurídico, ele vai precisar se valer não só da bioética, dos princípios da bioética, como também da interdisciplinaridade. Vez ou outra, vamos ter que recorrer ao direito penal, ao direito civil, ao direito ambiental, vamos ter que recorrer a qualquer espécie de direito, todos os ramos, praticamente, estarão à nossa disposição e também há situações em que nós não encontraremos no direito uma resposta, teremos que nos recorrer à bioética, teremos que nos recorrer também, talvez, à filosofia. Então, o bio direito, ele é complexo por esse motivo. Aquele que vai estudar o bio direito, ele precisa saber, então, como mapear isso, de que modo eu vou saber por onde começar. Então, nós procuramos criar aqui uma situação, vou procurar transferir para vocês os pontos que são mais importantes para você que decidiu fazer aí o seu trabalho de conclusão de curso ou quer mesmo se especializar nesta área. Embora o curso do bio direito seja novo e ainda esteja como disciplinas optativas nas faculdades, ele sempre é bem procurado nos trabalhos de conclusão e para fomento de pesquisa. Então, veja que interessante. A aplicação da justiça no bio direito importa ao caso concreto. O bio direito, ele tem essa complexidade, mas nós vamos partir sempre da solução a partir do caso concreto. É a partir do caso concreto que eu vou verificar quais são as fontes que eu vou procurar para solucionar aquela questão. Os princípios do bio direito, então, eles nascem com a finalidade de trazer mecanismos de análise dos casos nos quais o bio direito está envolvido. Nós vamos verificar que o primeiro princípio do bio direito é o princípio da precaução. O que diz o princípio da precaução? O princípio da precaução diz que a partir do modo preventivo, se eu não sei que risco vai ocorrer, eu não posso, portanto, fazer com que aquilo ocorra. Imagine uma bomba atômica, ela traz um efeito, sabia-se quais seriam os riscos? Não. Foram avante e trouxeram um grande prejuízo. Se o princípio da precaução estivesse em pauta e fosse exercido, não teria ocorrido aquele desastre horrível. Então, o princípio da precaução, se eu não sei qual é o mal que esta conduta vai causar, este experimento, esta tecnologia, etc., vai trazer, então eu não posso fazer com que o meio ambiente, a população ou o paciente, etc., corra esse risco. O segundo princípio nós já mencionamos é o princípio da autonomia privada. Já esclarecemos bem para você. A decisão que você toma, você tem que tomá-la com base naquilo que o ordenamento jurídico lhe permite. A segunda, o terceiro princípio é o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade diz que todo o ato praticado e que causar dano deverá ser reparado. Portanto, os malefícios devem ser minimizados. O médico, o cientista, deve minimizar os malefícios em relação ao meio ambiente, ao paciente, etc. E, por último, o princípio da dignidade, também já bastante referenciado aqui em nossa aula, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, a ideia da pessoa humana como espécie. É um direito indisponível. E agora, nós vamos encerrando aqui a nossa primeira aula e eu gostaria de convidá-lo a estar conosco para a segunda aula onde falaremos a respeito dos direitos da personalidade. Muito obrigado. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail